Fala pessoal, eu sou Emanuele Ribeiro, setorista do Vasco no GE, estou aqui no Mineirão, em Belo Horizonte, palco do jogo desta quarta-feira, às sete da noite entre Cruzeiro e Vasco, duelo direto na briga contra o rebaixamento. O Vasco encerrou a preparação nesta terça-feira, chega a BH no fim desta noite com reforços importantes. O mais importante, sem dúvidas, é o capitão, o zagueiro Medel, que estava com a seleção chilena, recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Paraguai pelas eliminatórias sul-americanas, retornou mais cedo ao Brasil. Gabriel Peck, que estava com a seleção brasileira sub-23 em um período de treinamentos em São Paulo, também retornou mais cedo para reforçar o time de Ramon Dias. Outro reforço que o técnico ganha é Marlon Gomes, que vinha de uma lesão na coxa e volta a ficar à disposição contra o Cruzeiro, sem dúvidas, uma opção interessante para o técnico no banco de reservas. O técnico que terá um desfalque na lateral direita, Paulo Henrique, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, assim, Puma Rodrigues, reserva imediato, deve ser o substituto. O Vasco deve ir a campo com o Léo Jardim no gol, Puma na lateral direita, a dupla de zaga Maicon e Medel, Lucas Piton na lateral esquerda, o trio de meio-campistas Zé Gabriel, Paulinho e Prachedes, no ataque Gabriel Peck, Rossi e Verrete. Verrete que foi jogado nesta terça-feira pelo STJTD por causa da expulsão contra o Goiás, mas foi absolvido. E o Rossi, que vem também de uma lesão, voltou contra o América, entrou no segundo tempo, ganhou esse período aí da data FIFA para se recondicionar fisicamente, deve começar como titular no Mineirão. O Mineirão que não terá a presença da torcida nesta quarta-feira, o Cruzeiro foi punido preventivamente pelo STJD, terá que jogar de portões fechados até o fim deste campeonato brasileiro. Obrigado.